Olá, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, você já criou expectativas sobre alguma coisa e acabou se decepcionando depois? Bom, se sim, esse vídeo foi feito pra você, mas antes de tudo, quero te pedir para deixar o like se possível e se inscreva se não for inscrito, aliás não custa nada na verdade, então sem mais rolações, boa direita pras dicas. Nesse vídeo, vou te dar 3 dicas e mais uma bônus caso você assista até o final para parar de criar expectativas. Número 1, nunca é tão bom quanto você pensa que será. Você já criou uma expectativa sobre alguma coisa e quando chegou na hora era totalmente diferente do que você achava que seria? Bom, isso acontece porque você tem que saber que as coisas não são como você quer, o mundo não tá aí pra gerar em torno de você, cara, isso é fato e todo mundo deveria saber. Número 2, ninguém mudará para te agradar. Essa frase é considerada meio termo, pois muita gente veste máscara para ser aceito no grupo, ou para que alguém sinta pena dele, ou pior, para que alguém goste dele. Isso é obviamente uma busca de aprovação, uma carência que está dentro de você e se você faz isso, cara, não me leve a mal, você está acabando com a sua vida. Mas voltando ao assunto, as pessoas, ou melhor, todas as pessoas, não vai mudar o jeito para te agradar. Tenha um pouco de noção. Número 3, use a razão, mas não use as emoções. Calma, calma, calma. Eu não estou falando pra você ser aquele cara extremamente frio, apesar que a frieza às vezes é benéfica e essencial para se impor respeito e ser magnético. Mas eu estou falando pra você saber a hora certa e a hora errada de usar essas emoções a seu favor. Vamos supor que você conheceu uma garota ou um garoto virtualmente. Você está trocando ideia com elas há dias, depois você fica todo empolgado em conhecê-la presencialmente e sair com essa tal pessoa. Mas mal você sabe que você está criando expectativa sobre ela e a pessoa está te usando em benefício próprio para conseguir vantagens em cima de você, já que você está todo aludindo por essa tal pessoa e depois de perder suas coisas, essa pessoa nem conversa mais com você e você fica todo triste porque criou expectativa sobre essa tal pessoa. Imagina só, se você tivesse usado o lado racional, entenderia que ela pode ser uma pessoa boa, quanto também pode ser uma pessoa ruim. Então com base nisso, você não cria expectativa sobre essas pessoas, pois sabe que as pessoas estão em constante mudança, o mundo está em constante mudança. E se você é uma pessoa sensata, você tem noção de como o mundo funciona, que as pessoas que você conversa hoje, daqui uns 3 anos, ela pode nem estar nem aí pra você. Pra você que assistiu até aqui, você já se destaca de muitas pessoas e por isso quero te parabenizar e te dar um presente. Mas antes de tudo, comente, vim até o final para saber que você gostou do conteúdo e assistiu até o final, número 4, ninguém é obrigado a gostar de você. Eu acho que essa frase é de estudo, não é verdade? Quando você sabe ou quando você entende que ninguém é obrigado a gostar de você, automaticamente você começa a ser menos carente e menos coitadinho. Falando em coitadice, ninguém sente pena de você, ninguém liga se você é coitadinho, ninguém liga se você está sofrendo. E se você acha isso, cara, vou te falar a verdade, as pessoas estão rindo a sua cara. Ainda não caiu a ficha, na verdade, mas brevemente eu irei fazer um vídeo sobre esse assunto. Se você gostou, deixa o like para valorizar o trabalho feito aqui e comente o que vocês querem que eu grave. Mas antes de tudo, passa lá no canal do seu mentor, que é um parceiro aqui do canal, fala que veio pelo arquivo comprometido, que eu vou ficar muito grato por vocês. Grande abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau.